Monarque agora tá realmente sem saída. O ministro Alexandre de Moraes já tinha ordenado o bloqueio total de todas as redes sociais de Monarque. O problema é que isso teve um efeito reverso, porque todo mundo começou a falar sobre e compartilhar os vídeos do Monarque, porque era o assunto do momento, mas agora o ministro meteu o louco ainda mais. Qualquer canal que convidasse o Monarque, teoricamente, já teria sido desmonetizado, porque qualquer imagem dele na internet era proibida. Mas Monarque, mesmo depois da ordem de bloqueio, continuou atuando na internet por meio de outras plataformas. Como meio de punir o Monarque, o ministro decretou que ele deveria pagar uma multa de 300 mil reais, e ainda bloqueou todas as contas bancárias dele. Mas o que ele não sabia é que uma das contas do Monarque não tinha nenhum centavo. E o pior é que isso não foi de propósito. Inclusive a galera achou que eu tinha sido muito inteligente e tirado toda a minha grana lá, que não acharam nada no Bradesco. Eu não tinha nada no Bradesco, mesmo eu tinha no Nubank. E no Nubank, os caras... foi. Então, pra quem usa o Nubank e acha que tá seguro lá o seu dinheiro, não. Um juiz pode literalmente decidir de ofício que você deve 300 mil reais pro Estado sem usar nenhum processo legal, sem te condenar a nada. Porque eu não fui condenado a nada, né?